Você falou da Polo aqui e eu lembrei de uma parada que vocês têm em comum. Vocês dois ganharam o que agora? É. Regionalzinho. Os dois estão ali no puro. O puro ali vai pegar fogo dia 12, tá? Estadual de São Paulo. Vambora. Irmão, quando que é o estadual... Ó, me arrepia até. Quando que vai ser o estadual dia 12 agora, de outubro? No dia das crianças? Sim, deixa os garotos brincar. Cara, e aí? Como é que você está? Porque, tipo assim, esse estadual, mano, eu acho que é um dos mais fortes dos últimos tempos, mano. Ah, viado, eu vou falar a real, não me leva a mal o MCs, eu estou suave, cuzão. Estou suave, viado. O que é um suave? Eu estou tranquilo, mano. Talvez eu vá ficar nervoso no dia, viado. No dia vai bater aquela resposta ali, ih, está acontecendo e pá. Mas estou suave, viado. Eu já tive... Eu já tentei... Essa é a terceira vez que eu tento chegar no nacional, certo, mano? Eu perdi uma no regional, perdi a outra no estadual e agora vamos ver o que vai acontecer. Então, tipo, eu vou desmistificando os bagulhos, eu tenho essa parada igual a aldeia, perdi a primeira aldeia na outra. E desbloqueando, né? Está ligado? Eu tenho essa brisa de reconhecer o terreno e pá. Então, esse ano o estadual não me assusta, viado. Eu estou tranquilão com o estadual, eu sinto que eu estou pronto, eu vou me preparar mais, lógico. Estou afim, né? Está ligado? Estou afim. É aí que está. Eu estou suave, mas estou afim, viado. Tipo, nós vai para cima, viado. Cara, no estadual que você perdeu, você perdeu para quem? Perdi para o WM na semifinal ano passado. Pichão é monstro também. WM é zica. Forte abraço aí, um salve para a NASA. Salve para a NASA, Zona Leste. Mano, esse estadual vai estar... Porque, tipo assim, você está num nível... Sei lá... Esse estadual aí, quem vai estar? É foda, né? Apolo, você... Apolo, eu, guri. Guri. Vixe, mano. Mano, eu sou suspeito para falar porque eu não olhei, rapaziada. Eu fui em alguns regionais, eu fui no do Apolo e fui no do Guri. Mano, é que... É o Magrão, fui também, cara. Magrão, meu truto. Arrai, da Baixada. Viada. Sabuó. Mas sabe qual que é o lance? Esse bagulho vai pegar fogo, mano. É tipo assim, um só ganha, como sempre, mas é que... Não é uma batalhinha semanal, é... Quem ganhar representa São Paulo contra outros vinte e tantos. São Paulo é o estadual mais difícil do Brasil, pai. É verdade. É guerra. Vários interiores, várias regiões. É o meu briso estadual de São Paulo, mano. Para os moleques que é MC, está ligado como é que é a energia de São Paulo, como é que fica em época de regional. Fala, Henrique. Caótico, mano. O bagulho vira um caos, mano. Parece que todo... É, falou tudo. Todo mundo se odeia, Henrique. Naquele momento ali. E, ah, todo mundo se odeia, cuzão. Começa a época de regional em São Paulo, todo mundo se odeia. Vai negar, ah, eu continuo a manzana. Sai fora, velho. Nós sabemos qual que é a fita. Na hora da competição, mano. No regional o bagulho é louco, no estadual o bagulho é louco, e no nacional o bagulho é louco. Só que aqui em São Paulo, mano, parece que o clima fica sinistro, fica pesado. É que você vai ter, mano, vários parceiros também já... E quando começa o regional, de fato, acontecer, você vê vários parceiros caindo. O bagulho é da maior tristeza, cuzão. Da maior tristeza em todos, só passa um. A sua brisa é o nacional, né? Ah, viado, é desde... Moleque, é o que eu falei lá no começo da conversa, nós já resgate. Eu assisti o nacional do César lá, cuzão. O bagulho é... Pra mim é o supra-sumo do MC de batalha. Ô, Prado, deixa eu te dar uma parada do regional. Vamos supor. Você, por ser da Zona Norte, você só pode estar no regional Zona Norte? Não, você pode ir buscar. Você pode ir, sei lá, lá em Campinas. Dá até pra ir buscar no interior, né? Se quiser ir buscar no interior. Se eu for fominha... Eu que sou inculcado mesmo, meu bagulho é ir pela Norte, eu não ir. Entendi. Mas tem vários da Leste que vai pela Norte, da Oeste que vai pela Sul. Ah, eu tentaria, se eu vier que, sei lá, beleza, sou da Zona Oeste, quero tentar com a Zona Oeste. Se não deu, eu falei, irmão... É, isso aí acontece muito, viado. É difícil, é muito difícil um regional ser só os mano dali. Só na Pus Interior, aí é mais fácil acontecer. Mas em São Paulo é tudo misturado. Mas aí é, como é que é? Você se inscreve e a galera seleciona? Porque imagino que vários dão o nome, né? Tem várias seletivas. As batalhas entram em contato com o CPBMC, que é a rapaziada que faz acontecer. E aí, sei lá, eu não sei como é que funciona, porque eu nunca fui organizador de uma batalha. Mas eles entram num negócio lá que a batalha pega uma data pra... A batalha vale a vaga pra seletiva. Entendi. Entendeu? Por exemplo, ah, esse sábado os caras desenrolou, o Senna vale vaga pro regional da Zona Norte. Entendi. Sei lá, segunda-feira agora... Aí acontece em todos os lugares. A regional vai ser lá na aldeia. Entendeu? Entendi. Aí os MSI vai se classificando, vai ganhando essas batalhas e vai entrando pro regional. Da hora, você tá no regional, mas quanto tempo foi esse processo até você chegar no dia 12? Que é o estadual, né? Quanto tempo vocês dizem da competição? Isso. Quantas batalhas... É, não... Competição. Ah, no termo da competição. Isso, isso, isso. Ah, o pai foi chato, fala. Ele já falou, eu ganhei logo a primeira vaga de São Paulo esse ano. Eu tava falando pros moleque... Os amigos, como que foi? Primeiro de São Paulo. Ele nem contou a história, só falou primeiro de São Paulo. É, meu prazer. Deixa com ele. Pode arrancar, tem que arrancar mesmo, caralho. Eu tava falando pros caras o ano inteiro. Mano, nem vou tentar o nacional esse ano, não, mano. Por quê? Ah, cuzão, porque quando você perde, você dá, tipo, uma desanimada, né, viado? É foda, você fica, tipo, meio pá. Mas é questão de tempo, né? É questão de autoestima também. Depende do que você fazer com a sua vida depois de perder. Mas, enfim. Aí eu tava na tese de... Não, não vou tentar o nacional esse ano, não, cuzão. Eu vou ficar suave. E pá, vou tentar ganhar o aniversário da aldeia lá. Só... Vou ficar tranquilo. Aí, primeira vaga de São Paulo, eu já vi o post lá dos caras, na Batalha do S, na Parada Ingresa, ali na Zona Norte. Falei, ah, tá. Aquele comissão, já sei dar uma chama. Os caras estavam lá em casa, eles viram como é que foi. No começo do ano? Eles viram o filme, viado. Que dia que foi? Hã? Foi mesmo o Riquelme que ia rimar, viado. O Riquelme que tava, tipo, confirmado já. Os caras falaram, não, você vai rimar. Ele já, não, pô, o Gordão, o Gordão vai logo ganhar. E você ganhou? É. Foi contra quem, o seu regional final? A final foi contra o Lyon. E o Lyon, tá ligado aí, satisfação aí, pretão, máximo respeito. Ô, o Lyon tem um jeito diferente de rimar, viado. O Lyon já tinha trombado ele nessa mesma seletiva, no S. Eu tirei ele na seletiva, aí ele foi lá, se classificou pela Norte, aí nós trombamos de novo no regional. Caralho. Caralho. É meio difícil rimar contra o Lyon, porque, perguntar isso porque você tá recente, eu vejo ele rimando, eu sinto que ele tem um jeito diferente de rimar, tá ligado? Por exemplo, o que eu vejo que a maioria dos MCs faz, faz o setupzinho ali, punch, setupzinho e punch. Ele vai, setup, 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 blau! Ele resgatou um bagulho que ninguém mandava mais, as intercaladas, tá ligado? Tinha gente que fazia muito isso aí nas antigas, mas hoje ele resgatou esse bagulho, ele tipo, trouxe de volta. Então, respondendo sua pergunta, é difícil ganhar dele se você não for malandro, cuzão. Tem que ser malandro, viado. Porque ele vai fazendo um fio da meada aqui, mídico, pra te pegar aqui, ó. Pra ganhar dele, tem que ser malandro, cuzão. Essa é a tese. Que malandragem tem que usar com ele? Tem que saber qual que é o jogo ali que você tá jogando, cuzão. O que ele tá fazendo, o que tá fazendo o povo gritar mais pra ele. É o jeito que ele tá mandando, é... Nossa, que coisa estratégia. Fazer isso na hora também. É ir fazendo carinho no bagulho e do nada, plá! Ah, é, cuzão, nós sabe, nós é malandro, cuzão, velho, cheio de mania, de mania. Mas, pique, tem que ser malandro pra ganhar, não só do Lion, dos caras como o Lion, porque ele é um MC inteligente, cuzão. Essa que é a tese, ele é um MC esperto, que consegue ver o que tá acontecendo ali. É poucos que é assim, fi. O Apollo é assim, o Johnny é assim. Eu ia te perguntar isso, qual que é um que você pega e você fala isso. O Guri é um dos mais assim que eu já vi na história, cuzão. O Guri parece que a mente do mano é um computador que abre todas as possibilidades, assim, ó. E ele vê com os olhos e pega essa pra cá, arrasta essa pra cá e põe essa aqui. Tá ligado, cuzão? O mano consegue ver o jogo ali, parece que tá em câmera lenta pra ele, ele entende tudo, cuzão. Eu queria ser assim, eu não consigo ser assim, não, viado. Eu sou assim quando eu tô analisando antes da batalha, pá. Aí eu tô vendo, aí eu já sei qual que é a fita. Porque quando eu tô ali olhando na bolota do mano, eu só consigo improvisar a rima, viu? Mano, eu vou fazer uma pergunta de fã de batalha de rima aqui. Por favor, Mítico. Ó, isso é muito foda. Tem que ter a cabeça desses caras, mano. Vocês são alienígenas, vai se fuder. Por exemplo, quando o cara manda a resposta pra... Tipo, caralho, é muito foda fazer essa pergunta, saber fazer essa pergunta direito. Mas ele lançou a resposta pra você. Eu já vi você respondendo um bagulho, tipo, muito em cima, mano. O que que tá na sua cabeça ali? Tipo, como que fica a sua cabeça? Ele tá respondendo um bagulho, aí você pega uma palavra que ele falou, você pega uma palavra que a galera reagiu. Esse aqui é cuzão, aí cuzão, reação ou não? A mesma hora você já volta com... Como que funciona a sua cabeça nesse momento, mano? É que geralmente quando a... Não sei, eu falo por mim, né? Quando acaba a rima do truta, eu geralmente já tenho o que falar já. É isso que eu queria saber. Tá ligado? Eu já... Cuzão. Os caras dão um pé pra mim. Eu já vi até a entonação, você pensa nisso também? Na pausa. Pode ter várias rimas. Eu sou um MC assim, não é muito MC que tem essa brisa. Mas várias vezes eu já... Eu sou de tirar fatality assim no suporte dos caras, mano. Os caras mandam uma palavrinha ali no... Às vezes nem é a punch, mas uma palavrinha que ele mandou ali no bagulho, eu cato aqui e já era. Eu só tô focado naquilo. Se ele mandar mais uma, talvez eu até nem perceba, porque eu já tô pensando a minha. Mas antes você pensou mais aula também de você estar soltando e na hora você pensou no bagulho e fala também? Isso já aconteceu várias vezes, isso que eu falei agora. Isso já aconteceu muitas vezes. De eu pegar um bagulho que o mano falou e tô pensando a minha rima e ele mandar outro e eu nem ver que ele mandou outro. Eu vi a pateia gritando pra porra. Eu falo, ah, vixe, ele mandou mais uma e eu nem vi. Nossa, o que ele falou? Isso já aconteceu várias vezes, cuzão. Aí eu mando o que eu pensei já. O MC de Freestyle tá sujeito, não tem como, mano. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti